Música Tanta coisa todo dia que o povo passa que eu vou te contar Todo dia de agonia e não a saída tem o que cantar Tanta coisa todo dia que o povo passa que eu vou te contar Todo dia de agonia e não a saída tem o que cantar Chega desse preconceito que não é direito ou mofo de povo Chega dessa violência com a mulher, ela só quer amor Chega desse escoacho que ator o faixa do trabalhador Chega dessa desavença com a mulher, ela só quer amor Chega dessa desavença com a mulher, ela só quer amor Tanta coisa todo dia que o povo passa que eu vou te contar Todo dia de agonia e não a saída tem o que cantar Tanta coisa todo dia que o povo passa que eu vou te contar Todo dia de agonia e não a saída tem o que cantar Chega desse preconceito que não é direito ou mofo de povo Chega dessa violência com a mulher, ela só quer amor Chega desse escoacho que ator o faixa do trabalhador Chega desse preconceito que ator o faixa do 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 fa Oi! 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 Oi que é o Torado.